A série recebeu várias indicações ao Globo de Eu, incluindo Melhor Série de Comédia e Melhor Ator em Série de Comédia para Jim Parsons, que ganhou o prêmio quatro vezes durante as primeiras temporadas, os atores Mayim Bialik e Melissa Rauch, que interpretam Annie e Bernadette, respectivamente, eram personagens recorrentes e se tornaram regulares a partir da quarta temporada. a série fez várias referências à cultura pop e à ciência, incluindo homenagens a Star Trek, Star Wars, Senhor dos Anéis e muitos outros Eudon e Leonard, foram nomeados em homenagem ao produtor de televisão e diretor Eudon Leonard, que trabalhou em séries clássicas como Tianji Griffithsou e Tidik Van Dikisou.